Música Toma 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 Tom No meio de idas e vidas, se quiser voltar, tu pode voltar a vida Tanto o Hadassi ligou, linda lá, mas não foi mais do México, México linda grisa Guitar alfa do Mandela com o nome do homem que te patrocina Ele que banca sua brisa, menina e tu desce com a tchaca na ponta da pica Ele que banca sua brisa, menina e tu desce com a tchaca na ponta da pica Ele que banca sua brisa, menina e tu desce com a tchaca na ponta da pica Eu to com o Alfa nessa porra e nois solteiras puta Cara que rala os joelhos pra me chupar, no bem quanto acanxatado ela monta por cima